Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica-para-todos.com Bom pessoal, estou aqui na primeira collab do ano, vamos dizer assim, ou talvez do canal Eu estou aqui, na verdade esse vídeo é exclusividade, primeiramente para o canal do nosso amigo Daniel Scherer Perdão se eu estou pronunciando errado, do canal Eletrônica e Tecnologia Um canal que eu sou fã há muito tempo, desde que iniciei o meu mesmo canal aqui no Youtube Eu sou fã desse cara, já comentei nos vídeos dele e eu não estou aqui para puxar saco não Mas eu aprendo com ele Pessoal, essa colaboração entre canais foi uma proposta do próprio Daniel do canal Eletrônica e Tecnologia Esse canal que vocês estão vendo esse vídeo provavelmente agora E a gente vai falar sobre multímetro Bom, ele deixou a gente livre, né, aquelas pessoas que foram convidadas por eles Aqueles canais que por ele foram convidados Para a gente falar da nossa própria experiência Sejamos nós robistas ou sejamos nós técnicos ou engenheiros na área da eletrônica Que é a ciência que eu muito amo E eu digo para vocês pessoal Eu comecei a minha jornada na eletrônica com um multímetro parecido com esse aqui Esse aqui é o DT830B Um multímetro digital comum Pessoal, eu não vou mentir para vocês Eu não comecei no multímetro analógico Eu até tenho um que não faz parte desse vídeo Por que? Ele é menos importante? Não Existem medições com multímetro analógico até hoje Em pleno 2022 Ele é muito, muito bom Até melhor Ou equivalente a um digital Mas Eu tenho que falar a realidade Eu comecei as minhas medições A minha bancada de eletrônica devagarinho Com um multímetro desse que está na faixa aí de 40 reais 30, 40, 50 reais no máximo Ele mede tensão alternada Tensão alternada, perdão Tensão contínua Corrente Diodo Resistência Aqui mede até ganho de transistor O HFE, que é o beta do transistor Pessoal Então Eu vou fazer esse vídeo aqui curto Porque o nosso amigo Daniel Scherer Lá do canal Aqui do canal eletrônica Para todos E do canal eletrônica e tecnologia Ele talvez não tenha todo o tempo do mundo E não seja interessante para vocês Mas Comecei por esse cara Fazer aqui umas medições Só para vocês depois terem uma ideia Tá Ou melhor Vou fazer medição no final Mas eu comecei com esse O que eu quero dizer Não se acanhem Não pensem que tem que ter dinheiro Para comprar o melhor multímetro Não pensem que tem que ter dinheiro Para comprar o multímetro top de linha Por favor O meu recado aqui é Se você consegue Se você tem Você pode até ter o melhor multímetro Mas se você não tem conhecimento Se você não tem interesse Acima de tudo O melhor multímetro Se torna O pior multímetro Porque você não tem Aquilo que é necessário Para operar Lembre que Uma multímetro que eu gosto muito Até hoje A nossa famosa Minipa Para vocês que estão iniciando o mundo eletrônico Agora Minipa Já devem ter ouvido E para quem não ouviu Podem dizer que ela é uma cópia Daquela marca chinesa Ela não é Eu não creio que é uma cópia Mas eu digo Pelo menos temos a garantia do Brasil Esse é o segundo multímetro Pessoal Esse aqui é um ET Não Ele não é extraterrestre não Mas ele é um ET 1649 Da Minipa Que pessoal Esse multímetro aqui é excelente Vocês podem ver que o meu está velho já Está aqui Já marcado Sabe Quase seis anos Esse multímetro aqui Como diz a diretora Ele tem uns seis anos No mínimo No mínimo Já caiu Já bateu Está todo meio Velho Mas é um multímetro Meu xodó Muito Eu gosto muito desse multímetro Esse aqui já é Range automático Ah Rodrigo Então a diferença é Esse aqui tem um range Que não é automático Você tem que saber O que você está medindo Por exemplo Ah eu vou medir uma tensão Lá na minha rede elétrica Da minha casa Mas lá é 220 volts É claro que você não vai botar O teu multímetro aqui Em 200 volts Você vai procurar A escala de 750 Por que? Se tu quer medir 220 Já é maior do que 200 Já nesse multímetro aqui Você não Você joga aqui Ele já está lá Em DC Né? E você não quer Direct Corrent Você quer Tensão alternada Clicou no botão Já está lá Corrente alternada Alternate Corrent Ou seja Ele tem o range automático Tanto para diodo Para Para temperatura Mede temperatura Mede frequência Mede De miliampere Tá E ampere Como está aqui Microampere Miliampere Ampere Perdão Microampere Miliampere Ampere No contact voltage Ou seja Ele consegue detectar A tensão Até onde você Não precisa nem utilizar As pontas de prova Pessoal Esse aqui é um baita multímetro Tá Excelente qualidade Excelente preço Tá Preço eu não vou falar não É perdão Eu me equivoquei Mas olha aqui Minipa do Brasil Tá E Vamos lá Rodrigo Pessoal Não estou totalmente atualizado Esse aqui está na faixa lá Dos 40 50 reais Esse aqui já vai para 300 reais Hoje em dia Ou um pouco mais Tá Aí Você fala Não Rodrigo Eu quero um Eu quero um Que seja muito bacana Tá Mas que também seja bom Tá Você tem que lembrar Isso aqui é um True RMS Tá Para quem não sabe Estudante de eletrônica Vai estudar O True RMS Ele tem todo um cálculo Interno Diferente Para te apresentar No display O valor medido Da tensão Tá bom 6 mil contagens True RMS Rodrigo E esse é True RMS? Não Não é Mas isso não vai te matar Você não tem que abandonar Teus estudos Por conta do dinheiro Que tu tem no bolso Mas aí tu fala Não Eu quero um Intermediário Depois desse Não vou dizer nem que é depois Mas eu posso apresentar Para vocês Esse cara aqui É um Must you É um chinês Tá Esse aqui é o MT8206 E ele diz que é um multímetro gráfico Isso não é verdade Tá Ou ele até é verdade Ele apresenta a forma de onda Na tela dele É interessantíssimo Mas dizem que isso aqui É quase que um osciloscópio Isso não é verdade Mas pessoal Esse multímetro aqui Rodrigo Ele é mais caro Do que o Minipa Esse cara é mais barato Do que o Minipa Rodrigo E por que cara? Pessoal Acredito eu Por que? Porque ele é chinês Né? E porque Ele também É Não tem O reconhecimento Da própria marca Como a Minipa A Minipa já é consagrada No Brasil Mas eu digo Esse cara aqui Me conquistou Ele tem um display Muito bonito O display dele é É negro Com Com os LEDs ali Com o display azul E o mais bacana É que ele apresenta Forma de onda Tá? Que é Ó Aqui Ele apresenta A forma de onda Isso é um diferencial Mas Rodrigo Você comprou ele por isso? Foi Isso justamente por isso Mas Rodrigo Se esse você falou Que custa 300 200, 400 E esse aqui Esse aqui deve estar na faixa De 200 Ou menos É muito bacana E pra gente não prolongar mais Se você já tem Esse multímetro aqui Você já está dentro da eletrônica Se você pode ter esse multímetro aqui Você já virou um crack Você já está em um Mais que Robista pra cima Tá? Esse aqui Você ainda está ali Brincando mais De uma forma Mais prazerosa Porque você consegue ver a forma de onda Agora Se você quer Arrebentar E manter algo Pra sempre na tua bancada Você vai pra uma marca Que é a que eu mais aprecio Quando eu trabalhei Na empresa chamada Invap Na Argentina Fabricando satélites Pro espaço Ah Rodrigo Tem satélite do chão? É Acho que não né Por bem Pessoal Aí entra esse Esse é um Fluke Lá na empresa Eu utilizava muito O Fluke E o Agilente Né Perdão pela minha pronúncia Mas esse aqui Esse aqui É um cara do meu coração Eu adoro esse multímetro Muito 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 Rodrigo Mas olha Ele não tem o display Igual tem lá O Mostil Não tem Olham vocês Não tem O display do Fluke Que é mais ou menos Como o display da Minipa E o display do MT Aqui ó Tudo bem que esse aqui É muito menor Tem muito menos informação Mas pessoal Esse cara aqui Com luz Sem luz Todos tem tá Mas esse cara aqui É Aquele cara que Eu digo pra vocês Já caiu Já Já bateu Já queimei o fusível Interno dele Que é um Puta fusível Perdão a expressão Tá Ele tem um fusível Enorme De ação rápida Esse cara tem um fusível De ação rápida Já esses aqui ó Não tem Rodrigo é obrigatório Então fusível De ação rápida Não Não é Mas esse cara aqui ó A marca Americana Ela preza muito Pelo nome dela Então eu digo pra vocês Quem puder ter um Fluke Aí você pode Recolher todos esses Deixar de lado Porque você já tem O cara Ah Rodrigo Então é melhor ter esse cara Quanto tá esse cara aqui Pessoal Eu não tenho ideia Esse aqui tá na faixa De uns 600 700 Sei lá Reais Por aí Ou 500 Sei lá Mas ele é um cara Muito bom Só que ele tem irmãos Esse aqui é o 115 Modelo 115 True RMS Mas tem outros Muito melhores Precisa do muito melhor Eu digo Só de ter uma marca Super confiável E um aparelho desse Aí vocês veem Rodrigo Então esse aqui É melhor do que esse Melhor do que esse Olha como existem detalhes Esse cara aqui Eu falei Ele mede ó Microampere pessoal Microampere E miliampere Já o Fluke Não O Fluke Só tem o que? Ampere Tá vendo aí? Então ele é uma marca Super confiável É um multímetro maravilhoso Mas ainda assim Ele não tem Todas as medições Que o Minipa Pode realizar E o Moisture Também pode Medir Miliampere Não microampere Como esse aqui pode Mas esse aqui pode medir O mili E o Fluke? Não Ele não pode Então ele é mais completo O mais completo Tá aqui É o Minipa Em segundo lugar Tem o Moisture Esse Fluke É o menos completo Tá? Menos não Ele é o semi completo Mas com a marca Que eu mais confio Isso aqui é inegável É um Fluke Isso aqui vai durar a vida inteira Tá? Se você tiver cuidado Todos vão durar Se você tiver cuidado Mas esse é a menos chance De ter problema Mas Rodrigo Eu só tenho condição De comprar esse agora Compre esse Você não vai se arrepender De iniciar na eletrônica Tendo pouca grana Tendo pouca grana no bolso Porque se você tiver dedicação E se você for Um cara Que quer estudar Esse cara aqui vai ser O teu melhor amigo E desse Tu dá um pulo Pra esse Ou pra esse E se você der um pulo Já direto pra esse Você fala Eu tô feliz Não preciso de mais Quase nada É que nós pessoal Pra gente finalizar esse vídeo A gente Na eletrônica Tem um ditado Que diz assim Ensine eletrônica Pro teu filho Porque ele nunca vai usar Besteira Drogas Porque a gente Quanto entra na eletrônica A gente tem um multímetro Dois, três, quatro E vai indo Só pra pegar ali de relance Tá aqui o meu digitalzão Mas pessoal É isso Essa é a minha indicação Pra vocês Agradeço mais uma vez A colaboração O pedido de colaboração Do Daniel Scherer No canal Eletrônica E tecnologia E fica um abraço aqui E desejo que todos Fiquem com Deus Um forte abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle